O 3º Congresso Nacional da CTB, que acontece em agosto de 2013, com o tema Avançar nas Mudanças com Valorização do Trabalho, tem para as mulheres trabalhadoras uma grande importância. No momento em que nós queremos inserir na temática do Congresso, a discussão acerca dos direitos das mulheres da oportunidade e igualdade no mundo do trabalho. Queremos debater no Congresso os direitos das trabalhadoras domésticas, a licença maternidade de 180 dias, a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, bem como a participação política das mulheres nos espaços de decisão e poder. Por isso, nós estamos convocando todas as mulheres trabalhadoras dos nossos sindicatos filiados a participarem dos nossos congressos estaduais, se colocarem à disposição para o debate e se inserirem nas direções estaduais da CTB, assim como saírem delegadas para participar do 3º Congresso Nacional. Queremos chegar em agosto, no Iambi, com uma grande participação de mulheres, para que essas mulheres ajudem a debater os temas importantes para a classe trabalhadora, façam um recorte de gênero e possamos também ter uma participação propositiva na direção nacional da CTB. Obrigado.